O clima está quente no sudeste asiático. No começo de julho, o chanceler americano Antony Blinken disse para a China parar de provocar tensões na área dos nove traços. Essa área é conhecida como o Mar do Sul da China e é uma região estratégica para o comércio mundial. A China disputa a soberania do local com seis países, Vietnã, Malásia, Indonésia, Brunei, Filipinas e Taiwan. Esse conflito não é só pelas rotas marítimas, mas também pelos recursos pesqueiros, energéticos e a instalação de bases militares. É por lá que passa 80% do gás e do petróleo que vai para a China. As tensões têm aumentado. Em maio, a China bloqueou uma operação de navios filipinos. Em junho, a China colocou no mar os seus superporta-aviões fugindo e os Estados Unidos protestaram. Washington declarou que se a China ameaçar as Filipinas, vai ter uma resposta militar. Os Estados Unidos buscam conter influência chinesa na região porque se a China controlar o território, as consequências vão ser enormes. A China pode controlar as rotas de comércio e criar pontos de gargalo que poderiam travar o comércio mundial. E ela pode também controlar totalmente o Estreito de Taiwan, facilitando a tão desejada invasão daquele país. Esse conflito é muito importante porque Estados Unidos e a China não estão dispostos a ceder. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Rene Ozzy Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.